Por que que empresas viram woke, ou especialmente, por que que empresas viram woke quando isso não dá dinheiro pra elas ou a base de clientes deles não é woke, não liga pra isso e na verdade não quer ter nada a ver com isso e até gostaria de produtos que explicitamente fazem esforço pra não ter com isso? Por que que ainda assim a empresa insiste em fazer isso? Tem um artigo do Peter Klein muito bom sobre isso, esse vídeo é sobre isso e mais algumas outras coisinhas. Vamos lá. E assim, existem as razões óbvias, tipo pegar clientes ou sinalizar virtude ou o dono da empresa acha isso mas tem umas razões bem mais complexas dentro de como empresas funcionam, como a administração de uma empresa funciona que abrem uma vulnerabilidade, um espaço pra essas políticas woke por causa de incentivos lá dentro que essa é a coisa mais profunda que o Peter Klein pega aqui. O Peter Klein é um autor que eu gosto bastante, ele estuda muito gestão de empresas e ele é um libertário associado ao Instituto Mises então, cara bom, ok? Vem de uma origem bem boa e esse artigo dele chamou bastante atenção pra mim Bom, primeiro porque eu preciso gravar um monte de vídeo pra deixar gravado porque essa semana eu viajo pro Foro da Liberdade em Porto Alegre, Atlantis, etc eu tenho que deixar um monte de coisa pré-gravada Então eu já tava com essa ideia na cabeça e falei, vamos deixar isso aqui mas segundo porque semana passada teve um evento onde a Bud Light, a Bud Light é uma cerveja americana eles fizeram um negócio com o embaixador e com uma propaganda toda que é uma pessoa trans e todo mundo ficou tipo mas a Bud Light patrocina tipo o UFC que é uns caras se espancando ela é a cerveja dos caras mais ió dos Estados Unidos por quê? qual é a lógica dessa propaganda? e muita gente ficou puta e muita gente ficou revoltada e muita gente só ficou pensando mas por que raio que tu fez esse diabo? qual é a lógica? então é um negócio que eu acho que tá na cabeça de muitas pessoas e muitas empresas fazem isso inclusive 100% das empresas listadas no índice Fortune 100 nos Estados Unidos que é um índice de empresas grandes pra câmara nos Estados Unidos 100% delas tem departamentos de recursos humanos com políticas woke dentro esse tipo de coisa tá espalhando ainda mais pras empresas e vale uma discussão e se você curte esse tipo de vídeo mais teórico assim, mais base, digamos, e não tipo notícias do dia a dia ajuda a gente, apoia a gente no Catarse o Catarse é uma vaquinha recorrente aqui do Ideias Radicais em que você pode doar 10, 20, 30, 50 reais ou 100 mil reais também se você quiser você que sabe e o que você ganha em troca a gente tem um hangout todo mês em que eu entro no Discord com os doadores e a gente fica batendo papo às vezes de assuntos mais profundos tipo por que que empresas viram woke e às vezes sobre tipo ah, e aí, quem jogava Yu-Gi-Gi-Oh com Andromolek? sabe, as discussões oscilam bastante leva horas e tudo mais, é super divertido então vocês podem ajudar a gente também e apoiar o canal aqui também isto oposto por que que empresas vão woke? primeiro, deixa eu só definir woke aqui mais claramente pra vocês, ok? porque as definições são bem amplas tem gente que só define tipo ah, essas maluquistas de esquerdinha lacração e tudo mais nos aspectos desse artigo aqui do Peter Klein o que que ele tá falando? primeiro, valorizar experiência subjetiva acima de dados objetivos então, todos os dados mostram que essa coisa é assim porém, esse grupo fica extremamente ofendido com essa ideia ele acha que a coisa é assado a cultura woke diria que é assado não, mas os dados os dados são racistas eles não podem ser considerados a experiência subjetiva deste grupo se impõe em cima segundo, a ideologia woke é uma ideologia profundamente coletivista então, ela dá ênfase ao comportamento de grupos então, não é sobre o que você fez você é um homem branco homens brancos fizeram tal coisa então, você é culpado disso você carrega isso você é assim você tem uma propensão para fazer isso você tem isso aí e tem um risco aí você vai falar não, mas eu nunca fiz o seu grupo fez e faz então, você fez também e você vai ser julgado por isso vai responder por isso ou, se você foi oprimido também você é parte dos oprimidos o que é outra característica muito importante dos woke é sempre uma dinâmica de opressor e oprimido alguém está se ferrando e alguém é o ferrador então, você ou é um opressor ou você é um oprimido e se você é um opressor você é parte dos grupos opressores você é um opressor e você vai ser tratado como tal mas, se você é parte dos grupos das vítimas mesmo que você não tenha sido especificamente uma vítima você é uma vítima e a ideologia woke também conceitualiza racismo, sexismo, discriminação a homofobia todas essas coisas como estruturais então, não é só essa ou aquela pessoa que acham isso a estrutura da sociedade foi construída ao redor disso e tem todas essas ideias e replica isso e tudo mais e cara, tem alguma coisa minimamente válida aí porque, sim existem coisas na legislação que são feitas para discriminar negros, mulheres, etc isso acontece por muito tempo na legislação brasileira a mulher nem foi gente completamente ok? e escravidão já foi legal, por exemplo então, sim já foi parte da estrutura do Estado discriminar certas pessoas e em alguns sentidos legalmente ainda é mas eles vão além disso toda a construção da sociedade é feita para ser racista o racismo existe no Brasil porque o Brasil é racista e você é brasileiro então você é racista pede desculpa ah, você não quer pedir desculpa? você tem orgulho do seu racismo? é isso? isso é woke isso é muito associado com a escola de Frankfurt mas na verdade vem muito mais de Foucault e as coisas de desconstrução e pós-modernismo francês e tudo mais mas, assim, não interessa tanto ver da onde veio esse tipo de coisa e sim por que que empresas vão adotar isso? porque assim se fosse o departamento de extrema humanas do FRJ falando um negócio desse fazendo uma manifestação você ia ficar tipo ninguém se importa agora quando você tem uma marca de cerveja ou empresas que não tem nenhuma base dessas fazendo esse tipo de coisa isso puxa umas certas perguntas então quais seriam as respostas básicas de por que que uma empresa vira woke as coisas básicas ali seriam pra ganhar clientes quando o produto dela tem muito a ver com isso ok o dono ou o CEO ou os acionistas são muito fortemente wokes tá pode ser fraude simplesmente pode ser que a empresa não se importa realmente com esses valores ela não quer fazer ela não liga pra inclusão de negros e LGBTs na empresa ela só olhou e falou ah meu público quer isso então eu vou fingir que eu faço dar a fraudada aqui eu vou ganhar essa galera e acabou isso é chamado de wokewashing você fraudar que você se importa com isso tá até aí lógico agora tem umas outras coisas um pouquinho mais complexas que ele lista por exemplo influência de fundos estatais é por isso que eu sempre sou contra bom eu sempre sou contra coisas estatais porque eu sou contra o estado agora quando essas coisas surgem eu falo assim um dos meus argumentos principais de assim o fundo estatal pra investir no desenvolvimento de startups e de tecnologia pra incentivar o investimento a inovação e nos aguentos isso aqui é dinheiro na mão de um político que vai ter critérios políticos então assim ah mas o Brasil vai investir no desenvolvimento da indústria tá mas se tiver um pessoal woke dentro do banco do Brasil ou do banco ou da caixa econômica ou do ministério da economia que faz essas políticas de crédito eles podem falar sim você consegue o crédito no BNDES mas todos os homens da empresa tem que vir aqui pedir desculpa pro seu homem todo dia ok vamos colocar umas políticas claro tô espantaneando aqui uma coisa um pouquinho só pelo ridículo mas coisas de políticas woke podem ser colocadas dentro das exigências para um crédito ou para um investimento de um fundo estatal ou de algum banco estatal alguma coisa assim eles podem exigir adesão a certos termos eles podem exigir a proibição de comprar certos produtos ou obrigatoriedade de comprar certos produtos de tais tipos de fornecedores etc como critérios do crédito isso pode impor uma ideologia woke na empresa tá isso explica parte aí outra explicação até um pouco mais refinada é uma empresa pode adotar cultura woke puramente para impor esse custo aos concorrentes porque pode ser uma empresa que fala assim eu não me importo porém eu consigo lidar com todos os custos de ter essa porcaria aqui dentro mas os meus concorrentes menores não eles não conseguem fazer tudo isso eles não conseguem ter o politicamente correto necessário exigido pela sociedade hoje então se eles tentarem colocar esses custos eles vão ser menos lucrativos eles vão ter menos dinheiro para reinvestir eu ganho no longo prazo ou eles podem simplesmente quebrar ou não conseguir acompanhar e eu saio ganhando de alguma forma então tá eu perco um público aí porque eu virei woke e tudo mais mas eu ganho um público desses concorrentes pode ser uma boa ideia agora a explicação mais complexa mesmo que vem de qual é o interior de um funcionamento de uma empresa tem a ver com os administradores intermediários da empresa e incentivos do topo do CEO e dos cargos C-level e é aqui que esse artigo do Peter Klein realmente brilha porque ele fala ó quem que bota essas políticas eles tem citações para todo lado ali dentro o artigo obviamente vai estar aqui na descrição eles falam ó quem que implementa essas coisas são os middle managers porque você tem o top level o CEO o CFO você tem os gerentes no meio da empresa e esses gerentes recebem diretivas estratégicas de o que amplamente eles precisam fazer e que objetivos amplamente eles precisam conquistar e eles precisam transformar isso em operações eles precisam transformar isso em procedimentos eles precisam criar orçamentos eles precisam criar políticas e coisas que eles vão fazer dentro da empresa para executar e atingir essas metas e daí eles passam para o pessoal do operacional faça e o pessoal faz políticas woke vem desses middle managers desses caras do meio por uma variedade de motivos que pode ser interessante para eles mesmo que eles não sejam woke tá mas como é que eles ficam com esse poder em primeiro lugar o que está acontecendo aqui uma coisa que ele observa dentro da estrutura organizacional de uma empresa é que e tem várias citações para isso decisores de alto nível tem um alto incentivo para delegar decisões porque aí não é responsabilidade deles então o que acontece pode ter um estímulo externo que fala não agora existe a demanda para isso existe essa pauta na sociedade aí vocês vão fazer o que a empresa tem que se adaptar e tá o top level pode exigir mudanças mas quem implementa quem coloca essas respostas é o middle level e os topos podem ficar tipo ah mas cara eu sei lá que coisa é essa eu não me importo eu não ligo realmente mas ó tem uma demanda do público aí que tem que ter um negócio seu walk aí chama o gerente de não sei o que e fala ô cara é o seguinte resolve o tron é isso aí se der errado é tu na rua então ah a sociedade agora tá exigindo essas políticas walk aí não sei o que é isso cara ô chama o pessoal do RH aí seguinte implementa esse negócio aí tudo mais pra gente falar que ficou bonitinho e tal porque aparentemente é uma coisa importante agora não faço a mais vaga ideia do que é isso aí e se der errado é tu na rua beleza daí eu não respondo por isso porque eu deleguei pra você então o objetivo estratégico eu sou um top level e o objetivo estratégico aqui a empresa não ser racista é parece ser legal sei lá implementa isso aí se der errado eu não tenho nada a ver com isso o problema é teu existe esse incentivo para decisores lá em cima fazerem isso especialmente quando eles não entendem sobre o que está sendo decidido porque decisores em top level os executivos sênior eles entendem muita coisa mas quando você tem alguma coisa nova que é essa coisa woke e tudo mais e o pessoal sênior tem 50 mais anos de idade eles vão olhar e falar eu não me importo chama alguém aí resolve esse negócio sai da minha frente e aí o poder cai nos middle managers nesses caras do meio que podem falar opa que bom e isso começa a ter algumas vantagens como por exemplo o fato que existe uma simetria de informação muito grande se os caras no meio ali especialmente a galera que já é woke que já estava querendo fazer isso e agora pô tem alguém aberto aí tem uma ideia aberta aí alguém precisa pegar o eles entendem muito mais desse ramo desse meio woke de o que é isso tudo de o que as pessoas acham do que está acontecendo do que o nível de cima então para eles é muito fácil absorver filtrar e seletivamente reter informação para manifestar lá para o pessoal de cima o que eles querem ouvir então é tá 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 a gente implementou uns negócios aqui que tá bom beleza né a meta está cumprida e nós fizemos essas coisas aqui que eu já sei que é o que vocês queriam ouvir tem uns outros negócios aqui que eu também não vou nem falar e vocês não sabem o que é para perguntar também para saber se eu estou fazendo ou não ou o que está acontecendo e vocês também não circulam muito na empresa para perguntar e não falam com as pessoas da empresa e tudo mais porque eu falo eu sou middle manager eu estou em contato com a galera vocês do C-Level vêm de helicóptero vaza de helicóptero nem fala que a tiazinha do café né tá então eu posso só passar para vocês o que vocês já queriam ouvir eu vou que faço o que eu acho que deveria ser feito aqui dentro e tudo bem e o cara que é o middle manager o cara que está ali no meio ele pode também informar o nível de cima isso é uma coisa que acontece bastante porque assim esse pessoal de cima sênior eles são muito informados pelo interior da empresa agora quando você tem uma coisa extremamente específica como isso de adotar essa cultura que não como é que a gente vai ofender as pessoas ou não vai como é que a gente vai fazer isso como é que as cotas disso ou disso ou daquilo pouquíssima gente sabe o que está acontecendo nesse tema então os caras de cima vão falar bom eu não vejo sobre isso eu não procuro essa informação eu não estou tentando entender o que está acontecendo porque eu não me importo e daí o pessoal aqui de dentro da empresa está falando que é assim assim assado e o nosso público acha isso eu sei lá se acha mesmo eles são os caras que tem que me informar disso não tenho nenhum motivo para duvidar muito eu vou demitir os caras eu também vou demitir os caras primeiro que eu vou ter que encontrar outro segundo que vai dar pau terceiro que eu nem sei se é isso aí ou não eles estão me dando esses dados aqui eu achei bonitinho tá bom tá aprovado toca e outra motivação que esses caras do meio esses gestores do meio podem ter para implementar essas políticas fora eles realmente acreditam nisso e tudo mais mas mesmo eles acreditarem deles forçarem um pouco mais é que isso torna eles mais seguros no emprego deles porque alguém que trabalha em empresas naturalmente tem o perigo tem o risco tem o medo de ser demitido então o cara o tempo todo vai estar pensando como é que eu posso evitar eu ser demitido então eu posso criar políticas eu posso criar uma estrutura woke dentro da empresa que precisa de mim para operar que eu sou um cara necessário porque olha todo mundo da empresa está se ofendendo o tempo todo e se eu for demitido nós vamos ter um caos na empresa então não dá para me demitir porque se você me demitir isso seria racista porque nós aqui como empresa a gente convenceu vocês que era muito importante né take a stand levantar contra o racismo sexismo homofobia e tudo mais nós implementamos essas políticas e tudo mais e agora vocês top level talvez não estão gostando disso vocês querem me demitir mas isso seria literalmente o genocídio dos LGBTs então não me demita eu sou importante e isso cria várias outras coisas outros vários incentivos ali dentro para você ter esse tipo de política por exemplo a pessoa que tem esse tipo de política dentro da empresa a pessoa do departamento de recursos humanos ou que vê as cotas ou que vê isso aqui ou que vê se a empresa está sendo politicamente correta ou não ela tem muito poder dentro da empresa então está no incentivo dela criar essas políticas dentro da empresa porque isso significa que agora ela tem mais capacidade de vigiar isso agora ela tem capacidade de punir gente talvez que está acima dela agora ela fica menos punível porque ela é o vigia e se você punir o vigia ele pode virar em cima de você então não só ele tem benefícios talvez de salário de segurança de emprego mas tem benefício também humano de agora eu mando nesse negócio e é muito benéfico também para esses administradores no meio criar essas políticas ou que criar essas políticas de justiça social e de inclusão e não sei o que porque elas são extremamente vagas então o meu o que que eu sou pedido como um administrador aqui no meio um girantão aqui no meio eu tenho que cumprir as metas ah então tem esse programa aí que tem que fazer que o pessoal de cima não faz mais puta vaga ideia do que que é então eu criei um programa com metas que são brutalmente fáceis de bater então eu bato essas metas de alguma maneira subjetiva e tudo mais porque eu decido e eu posso ir lá para os caras de cima e falar pô pai aqui ó todas as metas aqui do semestre repetido aqui ó 38% da empresa a mais esse semestre tá pedindo desculpa por ser homem nós tivemos aqui muito mais olha só que coisa maravilhosa o paisão aqui tá voando cara pô e o pessoal de cima vai olhar e falar trabalho é botar meta bater meta botamos mais meta aí que eu não sei o que que é batemos elas pai trabalha cara tá muito bem mas por enquanto eu tava falando principalmente desse pessoal do meio com algumas dicas do topo vamos focar também na galera do topo porque uma coisa que o Klein reconhece no artigo dele é que em última análise a decisão de adotar essas políticas tá na mão do CEO ele pode acordar um dia e falar acabou esse negócio aqui é o seguinte agora é a nova meta todo mundo tem que estar ofendido chega ele pode fazer isso por que eles não fazem ou por que eles adotam esses tipos de políticas porque eles também tem vários incentivos pra fazer isso claro tem várias coisas que eu mencionei ao longo aqui mas vamos dar uma focada e óbvio pode ser que o CEO é woke ele é isso ele acha isso mas ele tá colocando isso na empresa dele ou ele quer que a empresa seja um grande rolê dos amigos dele e não tá muito preocupado em ganhar dinheiro isso acontece muito em startups às vezes mas não é tanto não faz tanto sentido tudo ser assim uma grande porcentagem de ser assim 50% do público americano numa pesquisa recente falou que eles estão meio de saco cheio dessa coisa de politicamente correto e tá demais então não é razoável imaginar que isso é mais de metade dos CEOs ou que isso é um grande apelo deve ter outros incentivos aí o primeiro é como eu já falei mas pra repetir aqui o fato de que o pessoal de cima muitas vezes é pesadamente informado pelo pessoal de baixo eles não tem tantos contatos assim eles não tem tantos dados externos assim eles vão molhar muito mais as pesquisas internas da empresa se as pesquisas internas da empresa se os dados avaliações e tudo mais são feitos por pessoas com ideologia woke eles vão repassar dados mais favoráveis eles vão tentar dar sugestões só pra um lado eles não vão colocar as iniciativas que eles não gostam eles vão tentar dar uma dar uma maneirada lá tentar falar a gente perdeu aqui os clientes e tudo mais mas a gente pode ganhar do outro lado então de alguma forma eles podem ser desinformados eles podem ser induzidos ao erro por pessoas embaixo e é importante ver isso assim isso é uma lição importante pra libertários e pra pessoas anti empresas pra pessoas anti capitalismo de maneira geral empresas especialmente quando elas crescem bastante não são uma unidade de coisa elas são vários grupos diferentes vários stakeholders diferentes com seus diferentes interesses então não vai estar todo mundo ali agindo nos melhores interesses da empresa sempre embora a tendência seja que numa economia livre de livre mercado as empresas tendem a ser aquelas que mais pensam em maximizar lucros isso é uma tendência você pode ter várias empresas no meio você pode ter situações sociais você pode ter outras induções acontecendo que levam pessoas a ter uma mentalidade dessa e levam a comportamentos muito complexos dentro dessas empresas que levam essas interações então não nem sempre o interesse do pessoal do meio é o melhor interesse do lucro a longo prazo da empresa pode ser e faz muito sentido que o interesse do pessoal de baixo e de cima do CEO pode ser ficar no cargo o que é um dos incentivos pra um CEO virar woke se ele vira woke se ele vira toda a empresa nisso e tudo mais vai, me demite eu peguei a empresa e falei que a empresa agora vai resistir contra o racismo na sociedade e tudo mais pra fazer isso aqui vai lá acionistas me demite vai 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 lá demite vai, 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 vai vou publicar uma foto de todos os acionistas tudo branco e falar eu fui demitido por causa de racismo eu vou processar essa empresa pro tamanho de uma casa e o jurídico da empresa foi contratado dentro dessas políticas tá adivinha o que vai acontecer eu vou ganhar isso então existe um incentivo pro CEO criar uma cultura que protege o cargo dele porque ele pode não estar interessado no lucro da empresa ele pode não estar com os interesses alinhados ele só pode estar falando eu ganho meu salário eu quero ficar aqui e eu posso criar essas coisas o que leva a outra coisa também que eu incentivo pra essas políticas woke que eu já falei antes no nível médio mas também é válido lá em cima elas são extremamente subjetivas então o CEO pode falar ó desde uma porrada de métricas aqui que a gente precisa criar de inclusão de justiça social e tudo mais e estamos batendo todas elas nós somos uma empresa muito foda eu me sinto bem por causa disso porque eu me sinto que eu estou fazendo um monte de coisa sendo que é subjetivo e eu nem sei se estou mudando o mundo mesmo ou eu posso mostrar resultados pra todo lado e ter manchetes pra todo lado e fazer publicidade em cima disso e tentar agradar os acionistas falando ó estamos batendo um altíssimo nível de metas aqui o negócio está voando faz sentido pro pessoal de cima que muitas vezes é guiado pra essas metas criar metas extremamente fáceis de bater então eles podem falar tá tem uma meta de demitir homofóbico da empresa por mês a gente já demite um pessoal por mês fala que é todo mundo homofóbico e pronto meta pronto bônus isso aqui resume a tese central do artigo do Peter Klein que eu vou colocar na descrição mas tem uma outra coisa que eu queria adicionar que não tem nada a ver com o artigo dele isso aqui é puramente uma opinião e eu nem sequer conversar com ele eu deveria mas eu não tive tempo pra isso tudo mais quando eu ver ele eu vou falar Klein e o que você acha disso aqui talvez isso aqui chegue nele e tudo mais mas daí ele fala inglês eu tô aqui em português sei lá Klein lê as legendas aí se elas prestarem pra alguma coisa eu suponho isso pode ser um sinal de bolha isso pode ser um sinal de crédito excessivo na economia ao ponto em que qualquer empresa porcaria ganha dinheiro e aí você tem mais tempo pra se preocupar com outras coisas isso é uma coisa que eu vi um outro cara que foi o Engelhorn que também é do do Instituto Mises falando que tá tem o ciclo econômico de crédito e tudo mais daí ele força empresas a investirem ele incentiva empresas a investirem mais daí tem o ciclo de boom e bust e tudo mais mas tem um outro fator por exemplo porque você sempre tem uma divisão de empreendedores de os bons e os ruins certo e assim numa economia com mais escassez de liquidez com menos crédito e tudo mais o dinheiro tem dinheiro pros caras bons agora se tem um monte de dinheiro sobrando na economia os caras bons já tem dinheiro eles já estão investindo aí se você tem dinheiro sobrando porque o banco os bancos estatais estão dando dinheiro porque tem crédito barato e tudo mais você vai procurar mais gente pra investir os caras bons já estão investindo então você vai pros caras médios se os caras médios já estão investindo porque tem um monte de grana e tudo mais vai tá vamos falar desse jeito também mas também a empresa dá prejuízo há 5, 10 anos tem dinheiro a roda e tudo mais então assim por quê? se eu sou CEO a gente é o board aqui da empresa e tudo mais por que a gente vai se preocupar com a empresa dando prejuízo porque nós ganhamos bônus assim os aumentos estão vindo se a gente tentar acertar a empresa pra ela ganhar dinheiro nós vamos encontrar incômodos dificuldades nós vamos estressar a gente aqui dentro da empresa e tudo mais a gente pode manter toda a coisa aqui e falar vamos se preocupar com alguma coisa alguém tem uma ideia aí? as pessoas estão muito ofendidas pô março ali comida é boa pessoas estão muito ofendidas vamos colocar uma meta aqui da gente se ofender menos a gente bate ela e ganha bônus legal pra mim esse G e isso aqui também de cultura woke é um sinal de topo de bolha não é só isso tem outros fatores aqui mas é um sinal que assim quando você tem muito dinheiro circulando é empresas podem ficar mais tempo fazendo palhaçadas empresas podem ficar mais tempo se preocupando com coisas que não dão dinheiro e tudo mais eu acho que o teste disso seria a gente ver uma crise econômica e ver se nesses anos aí a galera tá se preocupando com isso aí muito ou se dá uma meada nessa história aí por um tempo eu acho que não é coincidência que esse G e que especialmente cultura woke dentro das empresas casou com a bolha de 2020 2021 ali 22 e agora parece que deu uma seguradinha assim e tudo mais porque é justamente quando as empresas estão voando quando você tem um monte de porcaria ganhando dinheiro pra caramba e daí você podia ter uma empresa que além de focar em fazer um produto fantástico ter dinheiro e tudo mais tem todo mundo que você é social e tudo mais que você fala ah mas puxa dinheiro de uma galera aí que quer investir nisso e sei lá parece bonitinho eu consigo justificar na minha cabeça melhor e tudo mais mas a gente pode investir nisso aqui porque se sente bem no coração mesmo que o retorno não seja tudo isso ou que a empresa seja patentemente um lixo ela olha e fala ah mas pô eu tô ajudando aqui a mudar o mundo então né também eu como investidor ao invés de eu ter que fazer tipo um esforço real pra mudar o mundo e fazer coisas positivas eu posso só investir naquela empresa lá que diz que tá fazendo isso e tá aqui os meus pontinhos estrela na paredinha de que eu tô ajudando a fazer o mundo melhor então eu consigo racionalizar isso melhor já não tô sendo só um capitalista sujo aqui eu também tô combatendo a LGBTfobia e investir nessa empresa alguma coisa assim de novo sintoma de crédito muito amplo muita gente com dinheiro na mão que não devia ter isso e vai perder isso aí lá pra frente mas enfim isso aí é só uma conjectura minha adicionando o artigo dele o artigo dele vai estar aqui na descrição por este vídeo é isso tchau tchau